Ei, Nath, eu vou comendo aí, vou ver se eu morro de mim, quero ver. Vai te levar ela lá pra dentro. Não, não, não. Ela não tá conseguindo remar. Ela tá assim, desculpa. Vai abrir a velha. E, Maui, vamos já ver hoje atrás dela. Mas esse aqui tá enxado. Foi, eu fui na hora. Demoraram, coitinha. E, Maui, vamos já ver hoje atrás dela.